O rum que é o tempo da PYR dos Dinos É cidade representou o Paraíba pelo Brasil inteiro O portão do deputado está vindo ao Jair de Farne Falendo mais uma etapa da equipe Você sustenta em camisa preta, não só pra brincar de jeito nenhum Luiz Carlos Ferreira, o Albana da Paraíba Fundo grau! Contra a luz, contra! Soltando o corpo, levando o Jair de Farneba para Pará Para! Executor, Hétorio da Teodoro para ele Falendo Paranaíba Cura! É, todo o coração não dá abraço Pediu! Pediu para o Hétorio da Teodoro, Jairzinho Contra o Jair, contra o Jair, contra! Abra a porta, abra a porta, abra a porta! O tanto da contra, mandei empa Ah, 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 ah O moço! Primeiro febre da Paranaíba do Ilusão Zorando que ouro foi, tornou pulo no branco e já chamou O nome da paleta Hoje o dia do Número, a presença do Amigo Adil de Lousada Por aí vai ter roteiro lá Do Amigo Adil de Lousada Em inocência, setembro O campeão de Marretos, ele é o Fabrício O homem de Cuiama Paulista Complexo, pediu Pediu o botão no Complexo O dono do Azequiori O moço replicando pulo Vamos, Fabrício Vamos, Fabrício Vamos! O moço chamando ele Tentando derrubar Palmas!